Não cheguei aqui porque eu sou gente boa, não cheguei aqui porque eu me chamo Neymar, eu não cheguei aqui por, sei lá, por corte de cabelo. Cheguei aqui pelo meu futebol. Se meu futebol me trouxe até onde eu tô, se fez com que eu conquistasse coisas que eu conquistei, é porque eu não devo mudar. Não é meu, acho que eu tenho que continuar jogando meu futebol, fazendo a minha autocrítica, porque eu acho que não existem críticos e sim a autocrítica, que é a principal, que você tem que ter. E eu tenho, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso fazer e sei do que eu posso melhorar. Então, eu tendo isso na minha cabeça, eu acho que o resto é resto.